Olá pessoal, tudo bem? Vou explicar para vocês como desinstalar aplicativos de alta potência, tá bom? No meu caso, o aplicativo que eu vou fazer desinstalar será o aplicativo chamado Cerberus, ok? Esse aplicativo é para espionagem, para localização, antifurto, ele tem várias funcionalidades. Esse aplicativo aqui, Cerberus, você está lendo, tá bom? Então, vamos lá para o procedimento, vai na aba configurações, vai na aba segurança, você clica na opção administradores de dispositivo, você procura o aplicativo a ser desinstalado, você vai clicar em Cerberus e ele vai solicitar desativar. Vai aparecer essa opção, depois que clicar, vai aparecer para vocês. Você vai digitar aqui, usuário e senha, tá bom? Clicando no usuário e senha, você vai administração do dispositivo. Apareceu que ele está desativado, ele novamente, se realmente já está desativado, vou em segurança. Administradores. Você vê que a opção do Cerberus está desativado, agora é só desinstalar ele normalmente, mesmo procedimento que você faz, ou você pode ir clicar no aplicativo e arrastar, no caso aqui, clica, arrasta e desinstalar, ou você pode ir até mesmo pelo Play Store, você vai digitar o nome do aplicativo e lá tem a opção de desinstalar. Vou clicar o nome do aplicativo. E vai nessa opção, desinstalar, tá ok? Então fica assim, muito obrigado a vocês, tchau, tchau, um abraço.